Passa de graça, coloca as amigas na festa Várias delas se passam Pra sentir o volume da peça Eu não era vilão, quando eu virei coringa Ela mudou a conversa A nova tá quietinha Se precisa ela se manifesta Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Sabe que o meu verso aqui é prático Ele não é estático Suada é só do beat Porque você sabe que hoje é que sou de clássico Sou muito mais fazer clássico que fazer hit Você sabe que vai ficar no coração Toda palavra que eu fazer de improvisação Porque ela vai sair tão foda Parece até composição Vindo e atingindo o coração Das irmã, dos irmão Das mina, das mona, dos mano Todos que tão colando Tão ouvindo e tão chegando Estão floresfeirando Com a ideia que eu tô passando E ao mesmo tempo eu tô te matando No beat que bate Eu faço a light Provando que o meu rap não é sujo, não é colgate Mas sabe que eu nunca vou correr da sua frente Por ter preto aqui que nunca paga de covarde Entendi toda a sua ideia Por isso vou te explicar Batalha é muito mais do que impactar Pelas mini, pelas mona realmente dandada A devil tá representando também a Tandara E quando eu faço isso é muito mais que improviso Você não entendeu que eu tenho toda R.A.P. Eu represento o clássico, clarice, respecto Enquanto existem perguntas continuarei a escrever Oh, eu tô a poesia em pessoa Desculpa, hoje cê veio à toa Você se sente um rei dentro do meu palácio Desculpa, você não tá dentro do palácio Porque cê tem coroa O verso sempre é boa A devil é boa Realmente eu gosto aqui de improvisação Você faz uma composição Enquanto as minhas monas nesses becos Fazendo ser composição Se entende o duplo sentido do que eu faço Se entende e mando eu agito O meu se estalha-couro E sempre falo sobre dor E sempre falo de essência e de vivência E eu revito isso a grito Muito barulho pra essa batalha, é tio? Energia, energia, família Vamos pra votação, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imas de Black Jay Diferentemente, barulho pra as imas de Devilzinha Devilzinha é 1 a 0, nada tá perdido Em tudo que vai, volta Certo, já jogou o negócio Abre a maré Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem E a rima não é gente Pra matar vai morrer E as mina batem de mão E as mina batem de pé O lugar de mulher É onde ela quiser E as mina batem de mão E as mina batem de pé E o lugar das mornas É onde ela quiser 1, 2, 3, 2, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tentando ser preto, passando por blackface Sem dente, analogia Do papo que eu mando é sem hipocrisia E quando eu tô batendo Eu sou movimento artístico, hoje se erra Sou dadaísmo, demôncio, minha arte na guerra Sem artilharia armada Eu tô mudando a cena no meio da treta Eu tô portando a parafal Mas a parafal se tornou o meu lábio Eu muitas vezes tô mudando a cena com a caneta Eu só tô me adaptando Eu tô mudando, desculpa Você não entendeu, eu tô na treta Eu sempre tô mudando, me adaptando Foi no fundo de tudo, eu descobri que sou uma borboneta Você falou que eu tenho coroa Por isso eu não rimo à toa E não vou meter caô E se hoje eu tô fazendo rap É da pra deixar minha preta rica De trovante, com a Madame Narcon Aê, tem claro que o black não para Por isso eu intercalo Só mando verso raro Você tá a favor dos clássicos E o meu copo em cheio tá atrás do quadro da filha Calo Aê, por isso que eu tô exercendo O black tá vencendo Ao mesmo tempo Te batendo, exercendo meu talento Mostrando que o meu rap Vai além do reconhecimento Você pode falar da sua luta Eu tô ligado que é o dia a dia que você executa Mas o black te para Só com rima rara, a Samara Saiu do poço, só que foi balaputa Então, me fala o que que adianta Se você no mic nunca esforça seu talento Pode me jogar na cadeia que eu rimo preso E as paredes da minha cela viram folhas de cimento P Phnom сохранo Porque gata Pintas, Jeez P Maqui Vem junto 4, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9 e comes Cê falou que tem branco, querendo ser preto, não é duqueto. Por isso ele se dói, o Black Jay, não é Blackface, é Whiteface, igual talento e cliente, eu cantando Rudeck Boy. Aê, então pode vir, mas tá ligado, que aqui eu não faço disso, só que os brancos se passam por preto, mas podem entrar no rap, eu me passo por branco, mas passa reto na Blitz. Cê falou de Madame Nagoa, mas cê é meu fã, eu sou a cultura diferente, as cruz da Lapa, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou a Madame Satã. Por isso é de cultura, eu trago a cultura, você não entendeu que hoje vou me expressar. Cê até falou de visão, tentaram me botar na grade cateirária, me prendi na grade curricular. Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Cê é Mr. Satã, então volta pro Grito dos Infernos, perante o dom das improvisadas, até porque eu sou um anjo preto caindo, com as marcas das asas e descontes cortadas. Eu sou Mr. Satã, eu sou essência, eu sou a Madame Satã, cê não entendeu minha referência. O verso é simples, tem aparência, é rima avançada na sua mente, causa até uma turbulência. Mas o questão de Satã geral lembra de inferno, até porque o satanismo maléfica é eterno. Mas pode me jogar lá com esses arrombados, que eu fujo e deixo os cérebros aguentando. Cê não tem que eu sou a mulher, cê tenta a bater de curva. Rua, 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 rua. É que cê tenta, mas agora anote, cê tenta até bater, comigo cê não pode. Você falou que você vai deixar o cérebro acorrentado, tendo que eu sou discípulo de siriote. Siriote, então pode pá, é que um bum-bap tensado eu venho pra trocar. É igual o Racionais, dá tudo pra cá, pois se você quer ter, tem que ter pra trocar. Rua, 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 rua. Rua, 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 rua. Eu tenho um bante pra trocar, hoje eu tô nas linhas. Cê não entendeu? A rima, ela é minha. Cê tomou de frente com o diabo, eu sou deve. Você não viu o meu grupo, eu sou a própria diabinha. Caralho! Curso, curto, curto. Curto, curto, curto. Curto, 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 curto. Caralho, vamos fazer isso, porra. Muito obrigado, meus amigos. Caralho, um minuto de palma, mano. Ação vai passar, certo? Vamos puxar a votação. Vamos na votação, então, família. Barulho pra quem gostou das imas de Black J. Barulho pra quem gostou das imas de Devil's Ines. Barulho pra quem gostou das imas de Black J.